O que é o Ataque Internacional? Pelotas chega lá com o Thiago Duarte, camisa 7. Um passe na medida, Thiago Duarte chegou na área. Você acompanha o lance no replay, olha que metida. Para o Thiago Duarte, nas costas ali da Zaga do Internacional, quem é azul ia chegar, saiu o goleiro Lauro e o toque para a rede, aberto o placar no Beira Rio em Porto Alegre. Pelotas 1 a 0 Batista. É, e onde é que estava a Zaga do Internacional, né? Totalmente fora do lugar. Aí o Kleber, olhou para a área, pintou o cruzamento, o Damião, feito! Gol! Internacional chega lá com o Leandro Damião, camisa 9. Cruzamento perfeito do Kleber, bem no jogo, Leandro Damião subiu com os zagueiros da equipe do Pelotas, meteu a cabeça na bola e a bola para a rede, empata o jogo no Beira Rio em Porto Alegre. 25 do primeiro tempo de partida, aplaude, Damião, o que você merece. Internacional tudo igual no Beira Rio Batista. Mas no mais, Pelotas apenas chuta a bola para a frente. Tem pênalti para o Novo Hamburgo contra o Grêmio, olha o cruzamento para a área, feito! Gol! 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 Internacional chega lá com o Leandro Damião, camisa 9. Alessandro cruzou da esquerda, Leandro Damião, que a gente falava agora há pouco, oportunista com um toque só, colocou a bola na rede, vira o jogo internacional no estádio Beira Rio. O 13, lá já deu-se 12, Canoas 9, São Luís 7 vão ficando fora. Não há impedimento, hein? Leandro Damião dominou, vai passando pelo goleiro, bateu, feito! Gol! Gol! Internacional chega lá com o Leandro Damião, camisa 9. A jogada começou com o Ingo, Leandro Damião, recebeu na frente, passou pelo goleiro Adinor, colocou a bola na rede. Três para o Internacional, um para o Pelotas, no Beira Rio, Batista! É, e um passe do índice, manjando categoria, deu uma cavadinha na bola, deixou o Leandro Damião na cara do gol. A briga. Será que o Cavenag vai ser reserva? Aí o Alain, cruzamento, João Paulo! Feito! Gol! Pelotas, chega lá com o João Paulo, camisa 99. Eu falava, é Grandalhão, recebeu essa bola na frente. A bola veio por cima, João Paulo, subiu mais que o zagueiro do Internacional, meteu a cabeça. Laura até foi nela, mas ela foi bem no cantinho, desconta a equipe do Pelotas. Três para o Internacional, dois para o Pelotas. Calando um pouco aí a torcida do Inter, o Beira Rio. Calando um pouco aí a torcida do Internacional, dois para o Pelotas.